Sou o professor Katian, dando continuidade aos tópicos de geometria plana, vamos apresentar uma questão de aprofundamento. Esta questão foi proposta em um dos vestibulares da FUVEST. Um triângulo ABC tem lados de comprimento AB5, BC4 e AC2. Sejam M e N os pontos de AB, tais que CM é a bissetriz relativa ao ângulo ACB, e CN é a altura relativa ao lado AB. Determine o comprimento de M e N. Então, o comprimento de M e N é esse segmento aqui, vamos designar isso aqui de X. Então, M e N é X. O problema está dizendo que tem duas informações importantes. Essas duas informações importantes é que resolve o problema. Então, um deles é que a altura relativa ao lado AB é CN. Então, essa medida aqui, C até N, é a altura do triângulo agotângulo. Quando traçamos aqui, nós temos esse ângulo reto e aqui ângulo reto. Então, se observarem, temos dois triângulos retângulos, um do lado esquerdo e um do lado direito, com esse vértice comum. Vamos designar essa medida aqui de Y. Esse pedaço aqui do lado direito aqui, do triângulo do lado direito, vai ser exatamente 5 menos Y. Agora, nós temos que utilizar essas duas informações. Se isso aqui é a altura, esse triângulo da esquerda é retângulo, esse triângulo da direita é retângulo, tem que aplicar Pitágoras. Esse CM aqui é a bissetriz do ângulo ACB. Portanto, temos que utilizar o teorema da bissetriz internas. Então, primeiro vamos utilizar o Pitágoras nesse triângulo da esquerda, triângulo ANC, que é um triângulo retângulo em N. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos o quadrado de 2 é igual ao quadrado de H mais o quadrado de Y. Daqui nós temos uma relação entre H e Y. vou deixar H ao quadrado em função de Y ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual a 4 menos Y ao quadrado. Então, nós temos uma relação 1. Então, vamos marcar isso aqui como sendo 1. A mesma forma, posso colocar que o triângulo BNC é um triângulo retângulo também. Portanto, posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa aqui é o 4. H é o cateto. E o outro cateto é 5 menos Y. Então, aqui nós temos que 16 vai ser igual a H ao quadrado mais... Já podemos desenvolver esse quadrado de uma diferença, que vai ser quadrado de 5, 25, menos 10Y, mais Y ao quadrado. Então, nós podemos colocar Y ao quadrado em função de... Então, vai ficar H ao quadrado igual 16 menos 25 mais 10Y menos Y ao quadrado. Portanto, H ao quadrado vai ser igual a menos 9 mais 10Y menos Y ao quadrado. Então, nós temos uma outra relação em função de H em função de Y. Designando essa expressão de 2. Como nós temos H ao quadrado H ao quadrado, então nós podemos aqui igualar a expressão 1 é a expressão 2. Então, nós temos que menos 9 mais 10Y menos Y ao quadrado vai ser igual a 4 menos Y ao quadrado. Vamos tirar o valor do Y aqui. Então, nós temos aqui 10Y menos Y ao quadrado mais Y ao quadrado será igual a 4 transpondo menos 9 mais 9. Menos Y ao quadrado mais Y ao quadrado dá 0 10Y igual a 13. Daqui nós tiramos que Y será igual a 13 décimos. continuando o exercício Então, já nós temos o valor do Y então, o Y é igual a 13 décimos. CM está dizendo que é a bissetriz desse ângulo C. Então, o que nós temos? Esse valor aqui nós tínhamos chamado de Y esse valor de X então, o que nós temos? A bissetriz é esse segmento CM logo, esse pedaço aqui de A até M vai ser exatamente 13 décimos mais X Y é 13 décimos e o X que é a variável. Esse pedaço do lado direito aqui vai ser exatamente o lado AB inteirinho 5 menos 13 décimos menos o X Então, nós podemos aplicar no triângulo ABC o teorema da bissetriz interna. O que que diz o teorema da bissetriz interna? Diz que esse segmento AM está para o segmento AC assim como o segmento MB está para o segmento CB Vamos substituir os valores que nós temos aqui AM nós vimos que é 13 décimos mais X e o AC é 2 MB é esse segmento aqui então é o 5 menos 13 décimos menos X sobre 4 Temos aqui uma proporção então nós podemos aplicar propriedade fundamental produto dos meios igual produto dos extremos ou seja 4 multiplicado por 13 décimos mais X vai ser igual a 2 que multiplica 5 menos 13 décimos menos X vamos distribuir o fator 4 e o fator 2 então nós teremos aqui 52 décimos mais 4X igual a 10 menos 26 décimos menos 2X como nós temos duas frações aqui essas duas frações podem ser simplificadas por 2 então dividido por 2 o numerador 2 o denominador eu vou ter 26 quintos mais 4X 26 décimos simplificando vai dar 13 quintos temos uma equação com dois termos fracionários então vamos tirar o mínimo multicomum o mínimo multicomum é o 5 dividido por 5 dá 1 então fica aqui 26 5 dividido por 1 dá 5 vezes 4 20X 5 dividido por 1 5 vezes 10 50 menos 13 menos 10X como os denominadores são iguais eu posso cancelar o denominador fica uma equação com coeficiente inteiro então vai ficar 26 mais 20X 50 menos 13 menos 10X transpondo o menos 10X para o primeiro membro eu tenho 20X mais 10X que vai ser igual a 50 menos 13 menos 26 20X mais 10X dá 30X 50 menos 13 menos 26 igual a 11 portanto X 11 30 avos logo o segmento MN mede exatamente 11 30 espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo façam suas inscrições no canal do youtube para assistir as demais vídeos enviem sugestões e chega por hoje e aí Obrigado.